E aí pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, a gente vai estar falando de TV Box, quem imaginaria que eu, Vegadados, estaria falando de TV Box aqui no canal? Sabemos que hoje no mercado existem um monte de TV Box, tem das mais baratas até as mais caras, tem aquelas que falsificam as suas especificações e cara, está cada vez mais popular TV Box, o pessoal está comprando para deixar a televisão smart, para conseguir assistir um Netflix, um YouTube, então é algo bastante popular e até comum. Porém, hoje a gente vai estar falando de TV Box de uma forma diferenciada, porque nessa comunidade de TV Box, além de já existir custom ROM, algumas ROMs modificadas, que você consegue estar instalando deprando o modelo da sua TV Box, existem alguns desenvolvedores que estão trazendo suporte para o Linux, para uma distribuição Linux completa, para você estar instalando diretamente do seu TV Box. Ou seja, se você está pensando em comprar um mini PC, talvez não seja uma má ideia comprar uma TV Box tipo essa daqui. Recentemente eu comprei essa TV Box, ela é conhecida como MXQ, é bastante popular aqui no Brasil, deve ser popular em outros lugares do mundo. Eu peguei numa promoção, eu consegui importar ela por R$ 60, acho que é uma promoção difícil de achar de novo, mas eu achei que valia o investimento, já que estava num preço legal, e eu comprei ela com o objetivo de usar como se fosse um servidor já para instalar Linux. Porque mesmo ela não sendo tão potente, se você compara ela com outras placas ou outros mini PCs, até mesmo contra o Raspberry Pi, cara, sendo bem sincero, isso daqui é muito mais barato. É claro que eu peguei ela num preço muito bom, mas a média de preço é em torno de R$ 100, R$ 110, R$ 120, R$ 90. Então, tem que ficar ligado, mas ela fica nesse preço de R$ 100, ainda assim é muito barato se você compara, sei lá, com o Raspberry Pi 3 ou 4. E no geral, isso daqui não deixa a desejar, porque você tem 4 saídas USB, então tem bastante conexão, também tem uma conexão Ethernet top, tem Wi-Fi 5G, dependendo do modelo que você for pegar. A velocidade do 5G não é das melhores aqui, mas você tem a vantagem da latência, então é interessante, só que acho que ainda era melhor só conectar a Ethernet mesmo. Outra vantagem é que ele tem uma memória interna, então não precisa ficar se preocupando com cartão de memória. E tudo isso por algo em torno de R$ 100, cara, é muito interessante. É claro que ainda existem alguns problemas. Muitas dessas TV Box têm as informações de hardware falsificadas. Eu comprei essa TV Box, estava dizendo no anúncio que era 256 GB de memória interna e 16 GB de memória RAM. E, cara, ninguém é bobo de vender tudo isso daqui por R$ 60, então eu já esperava que as informações eram falsas, mas não compre achando que vem tudo isso. Agora, para estar descobrindo as informações reais da TV Box, não tem jeito, você tem que ligar no sistema dela, baixar algum aplicativo para ver as informações, tipo o IDA64, e funçar um pouco no sistema para saber a capacidade real, tanto de memória RAM quanto de memória interna. No meu caso, essa TV Box é 8 GB de memória interna e 1 GB de memória RAM. Outro problema, que pode depender de TV Box para TV Box, é a temperatura. No mínimo, a que eu tenho aqui esquenta para um senhor caramba. Depois de instalar o Linux normal, com o sistema inativo, ligado, não fazendo nada, só com a interface gráfica carregada, o negócio já chegava a 70 graus. Então, estava esquentando demais. Eu até fiz meio que uma gambiarrinha de colocar uma fan aqui embaixo e conectar no USB. Deu uma amenizada na temperatura. Agora, sem fazer nada, fica uns 55 graus. Mas, ainda assim, dependendo da sua TV Box, pode ser que ela esquente bastante. E outro problema é a compatibilidade. Existem diversas TV Box no mercado, algumas com X processador, outras com Y, tipo de memória. Então, dependendo da TV Box que você comprar, talvez não seja possível fazer a instalação do Linux. Ou então, até é possível, mas alguma coisa ou outra não pega, não funciona 100%. Ou até mesmo, em alguns casos, que você pode tentar fazer a instalação da distribuição Linux e depois a TV Box não ligar, ela acabar brincando e você vai ter que recorrer para algum método de desbricar. E, sei lá, dependendo, possa não ser possível desbricar o dispositivo. Então, a compatibilidade, apesar de ser grande, tem que tomar cuidado antes de fazer o processo. Mas, dependendo, é claro, pode ser que você pegue uma TV Box, instala o Linux e ela roda 100%. E, para vocês verem como isso daqui é realmente complexo, igual tinha falado antes, eu peguei esse MXQ, num preço muito bom, ele chegou da China, chegou, top. Depois, logo quando ele chegou, no dia que ele chegou, eu já fiz a instalação do Linux e, adivinhem, eu acabei bricando a placa desse MXQ. A placa original desse MXQ está aqui e bricou, não tem como arrumar. Lá no fórum dos caras, eles falam para você fazer um curto na placa. Aqui o meu não tem os pinos para conseguir fazer o curto. Então, essa TV Box, literalmente, pode ir para o lixo. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que comprar só a placa desse MXQ. Aí, eu comprei aqui no Brasil mesmo. Paguei R$80,00 só na placa, então, sem a carcaça. Só a placa, porque a carcaça já tinha do MXQ antigo. Então, aqui está o MXQ transplantado. E o legal é que, nessa nova plaquinha, o negócio está pegando suave. Infelizmente, tive que gastar uma grana a mais, só que, no mínimo, está pegando. E, para a curiosidade de vocês, eu vou mostrar uma distribuição Linux sendo executada diretamente dessa TV Box. Vou mostrar algumas informações do sistema e ver como que esse negócio roda. Agora, eu vou estar mostrando um pouco de como está rodando uma distribuição Linux aí no MXQ, aí numa TV Box genérica. Aqui, eu instalei o Armby. O Armby é uma distribuição Linux suportada pela comunidade que traz suporte para o modelo de TV Box que eu tenho. Estou rodando a versão que já vem com o XFCE pré-instalado, então, tem uma interface gráfica. Mas, tem uma versão sem interface para você configurar usando o terminal e tal. E, na parte de hardware, a maioria das coisas estão funcionando. Então, o Wi-Fi, aqui embaixo, já aparece o Wi-Fi. Eu estou conectado na minha rede. Estou conectado na rede 5G, inclusive. Então, funcionando. Também funciona o cabo Ethernet, o que é muito bom, dependendo do que você vai fazer com a TV Box. O áudio também está funcionando. Aqui embaixo, até aparece o ícone. Então, se eu for aqui em volume e control, é possível ver as configurações de volume. Vai aparecer, ó. HDMI DisplayPort está conectado no HDMI. E o som funcional. Vamos agora para aquele famoso Neofet. Então, ver as informações um pouco mais detalhadas. Abre o terminal. A performance aqui dessa plaquinha não é muito potente. Mas, dá para abrir as coisas com paciência. Se tem o operacional, detecta como ARM-Bian focal, certinho. A gente realmente está no ARM-Bian host generic RK32-2X. Essa imagem, a imagem que eu estou usando para subir aqui no meu MXQ, é uma imagem genérica que pega nessa família de dispositivos da RockChip. Então, aqui eu estou no RK32-28A, mas essa mesma imagem pega em outros dispositivos dessa mesma família, como o RK32-28B e o RK32-29. Então, para essa família de placas da RockChip. O kernel. Estou contando o kernel 4.4.alguma coisa. Essa plaquinha que está dentro do meu MXQ, infelizmente, não consegue subir o kernel mainline. Já é suportado lá no site do ARM-Bian. Só que, infelizmente, se você tem um dispositivo com memória NAND, ela não é suportada no mainline. Então, você tem que usar o legace, que é esse que vem com kernel 4.4.194. Mais abaixo, resolução. Aqui eu estou rodando em HD para conseguir gravar usando a plaquinha de captura. Mas, eu já testei no meu monitor em Full HD, pegando super de boa. Mais abaixo, CPU, generic DT-Based System. Sim, aqui é o RK, como eu tinha falado antes, RK32-28A. Não sei porque apareceu isso daqui, mas, de boa. Já em memória, 1GB de memória, mais do que o suficiente para fazer bastante coisa. Talvez nem tanta coisa, mas dá para brincar. Eu estou executando o ARM-Bian diretamente da memória interna, mas é possível instalar no cartão SD e fazer botada dentro do cartão, ou então de algum dispositivo USB. Para coisar de vocês, sudo FDisk-L, em cima, RK NAND 7.5GB e detectou aqui. E a performance do meu MXQ, dessa plaquinha que está rodando esse Prozor HockeyChip, assim, não é das melhores. Porque até para navegar na internet, pode acabar sendo uma tarefa um pouquinho complicada. Eu estou com o Firefox aqui já instalado. Vamos abrir ele, abrir o Firefox, abrir o terminal e rodar aquele Htop para ver algumas informações de uso de CPU, usar algumas outras coisas. E vocês vão ver que essa plaquinha chora bastante. Então, aqui, vamos digitar Htop, Enter. Aqui tinha muito grande, eu diminuí. Está com uma temperatura razoável, 65 graus. Na verdade, está um pouquinho quente o uso de CPU no talo, só para abrir o Firefox. Está carregando uma página e, ó, o negócio sofre, cara. Sofre. Sofre bastante. Vamos entrar no YouTube? YouTube.com YouTube.com E tem que ser paciente. Conseguiu carregar o YouTube, não carregou a thumbnail dos vídeos, mas vamos procurar o canal. Na barriga de search. Procurar VEGA Data e Enter. VEGA Data e procurar. Como dá para vocês verem, só para navegar na internet, a experiência não é das melhores. Se você pegar uma TV Box mais potente e instalar, e se ela tiver suporte também para instalar o Linux, talvez a experiência seja melhor, mas no mínimo, na que eu estou aqui, é bem triste. Até para navegar na internet, talvez dê para fazer algumas coisas mais básicas, mas até abrir os links é complicado. Tirando a navegação na internet, o resto do sistema é bem responsivo. Tipo, abre o exploração de arquivos, ele abre, abre até rapidinho. Terminal, abre rapidinho. Vamos saber como fazer no desktop. Cadê? Desktop. Dá para fazer umas coisas mais básicas. Mas acho que o intuito de comprar isso daqui para rodar Linux, com certeza, é para estar usando como servidor. Acho que é bem mais interessante do que usar como se fosse um desktop. Então, aqui ó. Here comes Armbian. Papel de parede que vem pré-configurado no sistema. E como vocês viram, funcionando lentinho, mas funciona. Agora, vocês me perguntam, mas qual TV Box que eu consigo estar instando o Linux? Qual TV Box que eu consigo estar modificando o sistema? E pessoal, sendo bem sincero, eu não consigo responder essa pergunta para vocês, porque existem diversas TV Box e cada uma pode ter um passo diferente da outra. Então, não tem jeito. Tem que procurar no Google. Mas uma recomendação de dica que eu vou estar falando para vocês é para estar acessando o fórum lá do Armbian. Lá tem uma categoria específica só para TV Box. Lá vai ter tópicos sobre TV Box, sobre placas rodando um processador a Winner, um processador tipo esse daqui, que é RockChip, AMLogic e muito mais. E se você pensa em comprar uma TV Box só para rodar Linux, cara, entra antes no fórum do Armbian, vê lá alguma placa que é compatível, o que quiser comprar também que seja compatível. Assim, as chances de sucesso são maiores. E cara, no mínimo para mim, acho que o melhor uso de uma dessas TV Box rodando Linux com certeza é para estar usando como se fosse um servidor, principalmente se você não quer gastar dinheiro com uma plaquinha tipo Raspberry Pi. Além disso daqui, tem um preço muito interessante, ser relativamente barato. E as possibilidades são quase que infinitas. Sei lá, você quer usar isso daqui para hospedar algum bot que você fez no Telegram, algum bot que você fez para o Discord, você conseguiria usando isso. Ou está hospedando um servidor Git para guardar os seus projetos. Sei lá, você pode subir aqui um Giteia, um GitLab. Dá para criar um servidor de downloads remoto com o Área 2. Dá para até criar uma CD Box com o próprio Área 2. Dá para fazer isso. Ou então você pode usar o QB de Torrent Nox. Ou está fazendo um servidor de compartilhamento de arquivos para compartilhar arquivo entre seu PC, seu celular e outros dispositivos. Dá para fazer com um monte de tecnologias, tipo dá para fazer com SMB, dá para fazer com DAVE, dá para fazer com FTP até. Ou até hospedar o seu próprio Netflix, está criando um servidor de mídia usando o Plex ou o WAMB. E isso seria só algumas das possibilidades que você pode estar fazendo com essa daqui. Dá para fazer muito mais coisa. E pessoal, esse foi o vídeo sobre TV Box e como está usando elas de uma forma diferenciada. No futuro, eu pretendo trazer um vídeo de instalação do Armibian nessas TV Box similares à minha, nesses MXQ, que vem com o processor RockChip, esse 32.2 alguma coisa. Então, aguardem. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Cara, para mim, comprar uma TV Box para usar como se fosse um servidor e sem gastar muito, cara, isso é muito maneiro. Espero que as TV Box não aumentem de preço depois desse vídeo. E é isso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui tem vários conteúdos... A gente fala mais de Android, mas de vez em quando aparece uns conteúdos diferenciados, tipo esse negócio de modificar a TV Box. E bye bye!